Pra se o cu de laranja acordar É bom pra gripe não te pegar O gengibre pra respiração Uva com coco para o coração Capim santo cura doenças graves Com camomila fica mais legal E a folha de cenoura É pra má disfunção hormonal Se alimente bem, tenha saúde Se eleve a vida, se cuide Equilíbrio do corpo e mente Energia fluindo tranquilamente Chá de mentruz é pra corte e pé Pode elando, dá mais sabor É bom pro pulmão e pro intestino Tira inflamação, anemiza a dor Beber muita água todo dia Com exagero Tomem cuidado E para o sistema imunológico Tome chá de anis estelar Se o cu de laranja acordar Se o cu de laranja acordar É bom pra gripe não te pegar O gengibre pra respiração Uva com coco para o coração Capim santo cura doenças graves Com camomila fica mais legal E a folha de cenoura É pra má disfunção hormonal Se alimente bem, tenha saúde Se eleve a vida, se cuide Equilíbrio do corpo e mente Energia fluindo tranquilamente Suco de laranja Suco de laranja Suco de laranja Suco de laranja